No livro de Tiago, no capítulo 1º, no versículo 2, a palavra fala o seguinte para você. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então Deus manda dizer para você, diante de toda dificuldade que você tem passado, de toda provação que você tem vivido, persevere. Porque diante da sua fé exercida, Deus está fazendo maravilhas no seu cenário. Talvez você ainda não esteja vendo e nem vivendo. Mas Deus manda dizer para você, toda dificuldade que você tem passado, está te trazendo perseverança. Está te trazendo uma força que até então você não sabia que você tinha. E tudo aquilo que você tem vivido em termos de dificuldade, está transformando você em uma nova pessoa. Você está se transformando em uma nova criatura. Você não é o mesmo homem lá de trás e você não é a mesma mulher lá de trás. Então nós temos que entender que as provações não vêm para nos destruir. Isso não é para a sua morte. Essa provação é para você exercer mais a tua fé e perseverar diante do processo. Porque Deus quer fazer você uma pessoa forte. Deus quer fazer de você uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Você vai ter experiência de vida. Deus está te trazendo o que? Maturidade espiritual, maturidade intelectual, maturidade psicológica, emocional. Deus quer que você tenha compromissos. Compromisso espiritual, compromisso afetivo. Deus quer que você tenha compromisso quando você lança uma palavra para alguém. Coisas que quando você estava no mundo você não tinha. Situações que você vivia no mundo que não te traziam conhecimento e sabedoria. Deus está trazendo dentro desse processo de provação. Então hoje você está entendendo o que é nocivo. Aquilo que pode, o que não pode. O que é bom, o que não é. Então dentro das provações, irmãos, nós crescemos. Nós mudamos a nossa maneira de pensar, de enxergar a vida. Quando você vive estagnado dentro de um sistema, você fica tacanho. Você se torna, sabe, pequeno, mesquinho, egoísta, tolo. Vivendo, sabe, uma vida de círculos. Quando Deus chega com a palavra, Ele nos liberta, Ele nos dá uma amplitude de vida muito grande. Nós temos uma maneira de pensar diferente. Nós começamos a enxergar que nós estamos sozinhos no mundo. Que a opinião das pessoas são as últimas coisas que nos interessam. Então Deus manda dizer para você, tudo aquilo que eu tenho feito, que eu tenho colocado no seu cenário, que eu tenho permitido você viver, é para você perseverar e você se fortalecer na fé. Para que você venha a entender que a opinião do homem, a opinião da raça humana, é a última opinião que você tem que se preocupar ou não se preocupar nunca. Porque o que mais vale é a maneira como Deus te vê. É Deus que vai soprar seu nome, é Deus que vai te apresentar, é Deus que vai te exaltar, é Deus que vai te dar posição social nesse lugar. Então não se preocupe com o que os outros vão falar, com o julgamento dos outros, pré-julgamento dos outros. Porque Deus, Ele faz um processo de provação na nossa vida, mas Ele nos exalta. O processo de provação vem, mas existe uma exaltação no final. Você passa por um processo muito difícil e daqui a pouco Deus vem naquele processo e te traz uma exaltação. Satanás não, Ele te dá um monte de coisa que dá até para você se exibir para os outros, mostrar para os outros que você tem e daqui a pouco Ele arranca tudo, te desmoralizando. Aí você fica sem todos os bens materiais e a ascensão que os demônios te trouxeram e ainda você fica com uma péssima reputação dentro de uma desmoralização que eles acabam trazendo para o seu cenário. Deus não faz isso conosco. Deus deixa a gente numa provação, Ele passa conosco na provação, Ele traz tudo aquilo que nós necessitamos, Ele faz a gente sobreviver às dificuldades e depois Ele nos exalta. É diferente. Deus, Ele não desmoraliza a gente, Ele traz exaltação e justificação. É isso que as pessoas não entendem. Agora, aquilo que o demônio traz para você, ah, te traz status, te traz uma ascensão, né? Faz com que você fique com uma certa fama, daqui a pouco Ele arranca tudo. E dentro do seu cenário, o que Ele faz? Além de Ele trazer escassez, que você está dentro de uma maldição, você não está vivendo uma história que Deus escreveu para você, você está vivendo uma história que foram os demônios que escreveram para você, Ele te traz uma desmoralização, que como você faz depois, se não for Deus na sua história? Então, dentro desse processo com Deus, existe uma dificuldade, um processo que a gente fica muito tempo no cenário, vivendo uma humildade muito grande, né? Humilhados muitas vezes, mas existe uma exaltação no final dessa estrada. Os demônios fazem o contrário. Os demônios trazem muita luz, trazem pirita para o seu cenário, né? Que você acha que o mineral é ouro e, na verdade, não é, porque a pedra brilha muito. Aí você acha que você está na ascensão, que você está abafando e, na verdade, Ele está causando para você um caos tão grande que depois fica difícil você superar as dificuldades que estão por vir, porque Ele vai trazer dificuldades, você está sob maldição. Então, você fica sem dinheiro, você fica desmoralizado, você fica com a vida toda enroscada, com a vida amarrada, não tem amor no cenário. Então, você está vivendo com demônios, corações usados por demônios, você está num ninho de cobra. Então, quando a gente aguarda em Deus, a gente passa por provação, por dificuldade, a gente vive um cenário de humildade, né? Humilhados muitas vezes, aguardando em Deus ali quietinho, não procuramos confusão com ninguém, fugimos de confusão, que nem fez Jó, né? Ele fugia, ele fugia de qualquer pecado que houvesse. Ele era, sabe, visto por Deus de uma forma muito maravilhosa, por quê? Porque ele fugia do pecado, ele não queria saber. Então, ele se apartava do mal. E aí, a gente fica na mesma situação de Jó, aguardando em Deus dentro de um cenário que ninguém está entendendo nada, mas daqui a pouco vem aquela exaltação maravilhosa, e ele propaga o nosso nome, nos dá condições de sustentar o que ele está nos dando, e assim a gente vai vivendo maravilhas com ele. Tá? Então, quando a gente vive esse processo com Deus, não se revolte com o reino. Não se revolte com Deus. Deus sabe o que está fazendo. Ele disse aqui para você na palavra. Toda aprovação que você está passando é para você fortalecer na fé e para você ter perseverança, porque no final disso vem a recompensa. Recompensa de exaltação, Deus vai soprar o teu nome, Ele vai te justificar, vai te dar uma nova identidade, que é o que está chegando para o seu cenário. Agora, as pessoas que pegam o fluxo contrário, que vai pelo lado das trevas, vai ter problema no final. Vai ter problema no final, porque os demônios vão vir para matar, roubar e destruir. E vão destruir tudo. E trazer uma desmoralização para quem pegou os pratos de lentilha, para quem aceitou aquilo que era de Satanás. Agora, quando nós aguardamos dentro de uma humildade aquilo que é de Deus, Deus traz exaltação para a gente. Tá? Então, não tem nada errado dentro do seu processo. Nada errado. Fica firme no processo de humildade, por mais humilhado que você se sinta, porque no final disso, Deus vai te dar uma glória muito grande, aonde Ele será exaltado no seu cenário. Aonde todos vão ver que você tem um Deus vivo. E quando ver você de posse de vitória, vai ver você numa ascensão muito grande, que não vão nem entender o porquê que você está ali, como que você chegou ali. Mas todos vão saber que não é sorte. Deus vai deixar muito claro para todo mundo que foi Ele que fez, que foi Deus. Quem tem sorte é quem está no mundo. Porque quem tem sorte também tem azar. Nós temos Deus na nossa história. Tá? Então, aguarda, sabe o que Deus tem para fazer para você. E não se desespera nesse processo, que não tem nada errado. Você está caminhando para o processo da sua exaltação. E o processo é esse aí. Persevere. É o que Deus manda dizer para você. E que Deus te abençoe.